Procuradoria submete peça teatral para avaliação de integrantes do Ministério Público de Mato Grosso. O projeto Prevenção Começa na Escola, desenvolvido pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por meio da Procuradoria Especializada da Criança e do Adolescente, iniciará 2022 com novos desafios. A proposta é levar para as unidades de ensino de todo o Estado reflexões sobre a inclusão sem discriminação de crianças com deficiências no ambiente escolar. Para isso, está sendo criada uma peça teatral a respeito do assunto. Nesta segunda-feira, dia 6, às 14h, a Companhia Vostrás de Teatro fará a primeira apresentação do espetáculo a procuradores e promotores de justiça para avaliação e eventuais ajustes. A apresentação ocorrerá de forma híbrida no auditório da Procuradoria-Geral de Justiça. Todos os procuradores e promotores de justiça estão convidados a assistir à apresentação. Quem não puder participar de forma presencial poderá acompanhar pela plataforma Teams. A proposta está aberta para sugestões visando colher a contribuição de todos para o aprimoramento da abordagem da temática. Ressaltou o titular da Procuradoria Especializada da Criança e do Adolescente, Procurador de Justiça Paulo Roberto Jorge do Prado. O Procurador de Justiça enfatizou a importância da participação dos Centros de Apoio Operacional da Pessoa com Deficiência, Infância e Juventude, Direitos Humanos, Procuradoria Especializada da Cidadania, além dos psicólogos e assistentes sociais que atuam no Ministério Público de Mato Grosso. Segundo ele, a peça teatral surgiu a partir da divulgação do e-book Vozes da Inclusão, coordenado pelo CAL da Pessoa com Deficiência. Queremos utilizar o teatro para sensibilizar crianças e adultos, visando garantir a toda criança com deficiência, seja ela qual for, a certeza do direito da inclusão escolar, da educação e da dignidade da pessoa humana. É uma forma também de combater a violência, pois não permitir que essas crianças tenham acesso à escola é uma forma grave de violência. Prevenção começa na escola. O projeto, que em 2019 percorreu unidades de ensino de todo o Estado com peças teatrais sobre bullying, abuso sexual, entre outras formas de violência, ganhou um novo formato nos últimos dois anos com a produção de vídeos orientativos disponíveis no canal do Ministério Público de Mato Grosso no YouTube em razão da pandemia. De acordo com o Procurador de Justiça, Paulo Roberto Jorge do Prado, os vídeos foram produzidos por meio de uma parceria entre o Ministério Público e a Companhia Voz Trás de Teatro e disponibilizados às escolas de todo o Estado. A iniciativa tem como objetivo estimular o debate e a reflexão na comunidade escolar, visando a construção de caminhos e apontamentos referentes aos temas abordados. Esse foi um conteúdo do Ministério Público do Estado de Mato Grosso.